O Israel Espíndola tem informações pra gente agora a respeito do auxílio emergencial. Muitas pessoas querendo saber sobre esse auxílio, se vai ter continuidade ou não. Israel Espíndola, quais são as informações a respeito do auxílio? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, foi aprovado ontem no Senado a PEC, a proposta de emenda constitucional 186 de 2019, chamada de PEC emergencial. Foram dias de discussão, mas o Senado aprovou o retorno do pagamento do auxílio emergencial. O texto cria mecanismo de ajuste fiscal caso a operação de crédito da União exceda as despesas. Ele também possibilita o pagamento do auxílio emergencial com créditos extraordinários, sem ferir o teto dos gastos públicos. O governo pretende retornar o pagamento desse auxílio emergencial ainda neste mês. E o texto também fala que serão quatro parcelas no valor de R$ 250. A PEC que autoriza o retorno do auxílio emergencial foi aprovado ontem à noite no Senado. Hoje, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, os senadores se reúnem novamente para votarem um segundo turno. Depois disso, o Rito segue para a Câmara dos Deputados Federais, onde também passará por uma votação. Bom, o presidente Jair Bolsonaro pretende voltar o pagamento ainda neste mês de quatro parcelas de R$ 250. As medidas de ajuste fiscal mantidas no texto incluem gatilhos de contenção de gastos para a União, Estados e Municípios. Outro detalhe também é que, a partir desse pagamento, o Ministério Público proibirão aumentos de salário para o funcionalismo da realização de concursos públicos, criação de despesas obrigatórias e lançamentos de linhas de financiamento ou renegociação de dívidas. Então, agora a gente aguarda às 11 horas desta quinta-feira o Senado votar o segundo turno desta PEC e aí sim passa para a Câmara dos Deputados Federais.